Vamos falar sobre amor próprio? Você conhece alguém que não se ama? Você conhece alguém que tem autoestima baixa e que não se valoriza? Afinal, o que você precisa fazer para se valorizar e se amar? Esse é o tema do episódio de hoje. Vem comigo que eu vou te contar. Uau! Seja bem-vindo a mais um episódio para o seu desenvolvimento. E se você é novo nesse canal e gosta de se desenvolver, de cuidar de você, de elevar sua autoestima, já inscreva-se nesse canal porque esse é o lugar certo. Aqui a psicologia é aplicada ao seu dia a dia, à sua vida. Óbvio, clica no sininho porque daí o YouTube te avisa que tem vídeo novo no ar. E hoje nós vamos falar sobre amor próprio. Alguns dias atrás eu fiz uma live toda segunda-feira, meio-dia e trinta. Tem live aqui no canal, aonde nós interagimos, isso mesmo, ao vivasso. E um dos temas que mais bombaram nessas lives que eu faço foi amor próprio e autoestima. Eu recebi muitas perguntas e hoje eu vou responder todas aqui para você. E didaticamente, para você elevar o seu amor próprio, elevar a sua autoestima, eu vou contar cinco ações práticas, assim, já para você aplicar na sua vida. E a primeira delas é elevar o seu nível de autoconhecimento. Mas não é só aquele autoconhecimento positivo, não. Ai, porque eu sou uma pessoa querida, porque eu sou uma pessoa inteligente. Não, eu estou dizendo do seu autoconhecimento verdadeiro. Quais são os seus defeitos? Quais são as mentiras que você conta para você mesmo? Encare as suas verdades. Não finja, não disfarce. Se você ficar fingindo e disfarçando que você não tem aquele ponto fraco, que você não precisa melhorar aquilo, de nada vai adiantar, você só vai estar se enganando. Encare seus pontos fracos, seus defeitos, aceite-se. Mas aceitar não quer dizer que você não vai desenvolver, não. Muito pelo contrário, esse autoconhecimento ajuda você a se aceitar, mas também a ir para o passo número dois. Busque se desenvolver. Se você está em evolução contínua, você olha e fala assim, cara, olha como eu melhorei, minha amiga, olha como eu venho me desenvolvendo. Isso só vai ajudar você a se gostar ainda mais e a se valorizar. E óbvio, terceira ação que você precisa ter, seja grato. Seja grato por aquilo que você tem, seja grato pelas qualidades que você tem, seja grato pelas oportunidades que você tem de se desenvolver. Eleve o seu nível de gratidão. Quando você eleva o seu nível de gratidão, a química que os seus neurotransmissores libera é a química da serotonina e da endorfina. E isso vai te ajudar a ficar muito mais feliz. Muito mais feliz, você se gosta muito mais. E falando em gostar, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, porque esse é um feedback que você gostou. E aí eu me sinto mais animada para produzir mais e mais conteúdo para você. E vamos começar aqui, exercendo já, agora, a gratidão. Conta para mim duas coisas pelas quais você é grato. Gratidão é o poder. Conta para mim duas coisas que você é grato. Já coloca aqui nos comentários e mais. Deixa aí, hashtag gratidão. Ação quatro. Não finja que está tudo bem quando não está. Você está sofrendo? Encare o seu sofrimento. Você está triste? Encare a sua tristeza. Quando você finge que você está bem, quando na verdade você não está, é como se você estivesse varrendo a poeira para debaixo do tapete. Chega uma hora que ela pula para fora e aí suja, mela toda a sua vida. E mais, saiba que amor próprio, autoestima é algo tranquilo. Ou seja, aquela pessoa que se acha boa, que fica te esnobando. Nossa, peraí, deixa eu arrumar os cabelos aqui. Me empolguei um pouco. Aquela pessoa que se acha demais, sabe assim, que fica te diminuindo. Ou que fica se autoafirmando porque eu sou maravilhosa, porque eu sou incrível, porque eu sou inteligente. Porque, nossa, eu tenho muitas coisas maravilhosas na minha vida. Na verdade, na verdade, a autoestima dela, o amor próprio é tão baixo que ela precisa fazer isso para disfarçar que ela não está bem, não. Inclusive, aqui nesse canal tem um monte de conteúdo para você sobre isso. Não se inscreveu? Lembra de se inscrever. E o ponto central desse vídeo é, saiba que o amor próprio vem de dentro e não de fora. Algumas pessoas buscam apoio emocional para se amarem. Exemplo, ah, porque eu tenho uma roupa maneira, porque eu tenho uma roupa da moda, porque eu tenho uma roupa de grife, porque eu tenho um carro maravilhoso. Ah, porque eu estou com aquela pessoa. Aí ela se acha, o amor dela vai lá em cima. Na verdade, o seu amor próprio não tem que depender de nada disso. Ele tem que vir de dentro e depender só de você. Sem bolsa, sem sapato, sem carro, sem cargo, sem nenhuma pessoa junto com você. Você tem amor próprio? Quando você tem amor próprio, independente das coisas externas, aí sim você se gosta de verdade. Então, coloca aqui para mim, ó, eu me amo cada dia mais. E amar é um músculo, é um exercício. Bora malhar? Bora malhar agora? Vamos juntos, ó, malhar esse músculo do amor próprio e nos amarmos cada dia mais. Beijo cheio de amor para você e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!